Pessoal, acabando aqui o jogo do Fião, esse é um dos últimos jogadores que estava em campo. Josué, tive que fazer essa entrevista com você mais uma vez, porque esse jogo foi de superação. Hoje você vinha um pouco sendo criticado, mas hoje você fez o dever de casa bem feito. Fala um pouquinho daqueles dois milagres que fez com que a Pernambuco chegasse aos pênaltis. Primeiramente, agradecer a Deus por ter chegado até aqui, nosso foco era a classificação, mas não veio mais, eu acredito que ele tem algo maior para a gente. E aquelas defesas é o que acontece, é trabalho duro durante a semana. Sim, o pessoal fica no ouvido, mas a gente cresce nessas horas. E eu quero agradecer a Cupim e a todo o elenco que deram confiança a mim. E eu disse ali que foi nesse momento da minha vida que eu mais cresci como jogador. E também, Jaques, eu queria deixar um agradecimento aqui, queria deixar um agradecimento aqui à minha melhor amiga, que me apoiou em todo momento, Vitória, e mais algumas pessoas aí. E eu acredito que Deus tem algo maior para a gente, e no próximo campeonato, certeza que a gente ganha.